Olá, historiantes, bem-vindo a mais um Tomando Nota. Nós vamos hoje continuar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial e o nosso assunto dessa vez serão as evoluções e transformações nas tecnologias de guerra e nas mentalidades. Eu, como vocês sabem, sou o professor Pablo Magalhães e estou aqui para guiá-los nesse processo. Então abram seus cadernos e vamos começando a tomar nota, hein? Cavalarias armadas com lanças, tambores napoleônicos anunciando a chegada do exército, fardamentos com cores chamativas. A Primeira Guerra começa no século XX, mas suas táticas iniciais lembram combates do século XVIII e XIX. Talvez tenha sido a guerra com mais inovações tecnológicas até então vista e onde as táticas e estilos de combate se modificaram com maior intensidade. O estilo de fazer guerra até então em muito se assemelhava com o ideal romântico de batalha. Em hora e espaço marcados previamente, as divisões se enfrentavam. Com o número de mortes reduzido, mais parecendo um jogo de xadrez, cada general dispunha de suas estratégias no campo, a fim de inutilizar seus oponentes. Em geral, os locais em que as batalhas ocorriam eram afastados das cidades, havendo uma clara distinção do espaço civil e do espaço militar. Ao fim do dia, sentados à mesa, os generais decidiam que rumos tomar, paz em acordo, rendição ou a continuidade dos enfrentamentos. Algo muito valorizado pelos exércitos era a marcha triunfal. Perfilados em grupos, os soldados caminhavam no mesmo compasso, seguidos por tambores que acentuavam o peso desses passos e, acreditava-se, causava temor nos adversários. As infantarias e as cavalarias com lança eram os principais mecanismos de ataque. A baioneta, carinhosamente apelidada de Rosalie pelos soldados franceses, era uma das armas mais utilizadas e que melhor traduziam a ideia de combate corpo a corpo. Fuzil encabeçado com uma lâmina afiada. Em questão de meses, uma batalha estaria finda. Lembrem-se da última Grande Guerra Europeia, a Franco-Pursiana, que durou de 19 de julho de 1870 a 10 de maio de 1871, com pouco mais de 180 mil mortos. Esse método de guerra, que predominou na Idade Moderna até o início do século XX, encontrou seu fim com a Primeira Guerra Mundial e as transformações tecnológicas e de táticas de batalha que surgiram no período. Muitos generais franceses e alemães, em 1914, foram tenentes em 1871 e buscavam, apesar de ter aprendido muito dos seus antecessores, marcar os seus exércitos com seu próprio estilo de guerra. O velho Otto von Bismarck, provavelmente, não teria espaço nesse novo contexto. O que houve foi um choque de mentalidades e essa criação de novas tecnologias de guerra. Mentalidades são modos de pensar e sentir, característicos de determinada época. No nosso caso, as mentalidades de batalha seriam maneiras de pensar e viver uma guerra. Os países no início da Primeira Guerra Mundial ingressaram no conflito com o ideal de batalha ao estilo romântico, que prevaleceu em vários combates no século XIX. Os soldados franceses mais pareciam alvos ambulantes para os soldados alemães. Vestidos com uma calça Garance vermelha, capote com abas dobradas, gorro de pano, faixas de lona envolvendo as pernas e mochila pesando 50 quilos, estes soldados se locomoviam lentamente e estavam mais preparados para perfilar e atirar em campo aberto do que combater rapidamente. Com o uniforme chamativo, destoando completamente do ambiente em que se encontravam, as chances de camuflagem eram mínimas. E por que camuflar? Essa tática não era nada honrosa na concepção militar que existia até então. A glória da batalha estava em enfrentar seu inimigo cara a cara, às claras. Os soldados alemães, entretanto, também usavam fardamentos bastante característicos. Casacos cinza ou azuis escuros ao modo prussiano, com botas de couro ferradas, capacete de couro com guarnição metálica e uma ponta de lança em cima, utilizado desde 1842 pelos prussianos. Ao longo dos combates, estes uniformes foram se adequando a uma nova lógica de guerra, com a introdução de novos instrumentos de batalha, como as metalhadoras Hotkeys francesas e as Maxine alemães, armas letais com grande capacidade de tiros e semiautomáticas, bem como a introdução dos carros de combate ou tanques de guerra em 1917, primeiramente pelos ingleses, seguido pelas demais nações em combate, exigia-se que cada vez mais os soldados se camuflassem e se escondessem em locais estratégicos. Daí a necessidade de se entrincheirar. Os soldados franceses passariam, assim, a utilizar o uniforme azul claro, quase cinza, trocando o gorro ou chapéu de pano por capacetes metálicos. Os alemães passariam a utilizar uma cobertura de lã escurecida sobre a ponta de lança que utilizavam, bem como em todo o capacete, com a intenção de camuflá-lo. Além destas novidades, o avião e os submarinos, enquanto instrumentos de guerra, transferiram o campo de batalha da terra firme para o mar e o ar. Apesar da desconfiança de muitos generais, que consideravam o avião um ótimo mecanismo para esporte e entretenimento e não para a guerra, este invento de Santos Dumont revelou-se uma das ferramentas mais eficientes no campo de batalha. Além deste, os eppelins, dirigíveis lentos, porém eficazes, eram responsáveis pelo bombardeamento aéreo a longa distância. Em pouco tempo, durante a Grande Guerra, as frotas aéreas aumentaram assombrosamente. A princípio, serviram como transporte de carga e mantimentos. Logo, com o incremento de uma metralhadora, por parte do holandês Anthony Fokker, trabalhando para a Alemanha, e do pioneirismo do francês Roland Garros, sim, é o mesmo nome de um torneio de tênis que o Guga ganhou três vezes. O avião passou a instrumento letal, responsável por bombardeios sincronizados a pontos estratégicos. É o período em que os grandes pilotos se destacam, os chamados ases, e adquirem fama por seus feitos. Um exemplo, talvez o mais conhecido, é o do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. Tendo abatido 80 inimigos no ar, ele era respeitado e temido pelos oponentes. Quando finalmente foi derrotado, na Batalha de Somme, em 1916, foi tratado como herói de guerra pelos ingleses, que o enterraram com todas as honras militares. No mar, os navios britânicos, artilhados e camuflados como velhos cargueiros, os navios Q, eram a principal armadilha dos aliados contra os submarinos alemães. A Alemanha, por sua vez, investiu pesado na construção de sua esquadra de alto mar, além dos temíveis submarinos. Revisando, da lança ao tanque de guerra. Como podemos ver, as transformações ocorridas na Primeira Guerra Mundial foram profundas. Da guerra romântica, com lanças e cavalarias, passou-se aos bombardeios aéreos e ao uso de metralhadoras, que, em instantes, poderiam dar cabo de vários soldados inimigos ao mesmo tempo. Dos uniformes chamativos, mais parecidos com alvos, preferiu-se o uso de tons mais amenos, com maior facilidade de camuflagem com o terreno de combate. Por fim, houve a destruição dos sonhos daqueles que esperavam conflito curto, glorioso e heróico. Dos meses esperados vieram os anos, o tempo corria mais e mais, o conflito não acabava e mais pessoas vinham a morrer no campo de batalha. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do Historiante. Essa é a continuação do nosso vídeo anterior. Quem não pegou ainda essa aula anterior, dá um clique aí no vídeo que está disponível. Recomece os estudos e saiba aí, através desse vídeo, quais foram os motivos para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Deixa o seu joinha, compartilha com seus colegas, se ainda não é nosso amiguinho, segue a gente aí no YouTube, segue também nas nossas fanpages no Instagram e no Facebook e visitem nosso site para estudar um pouco mais. Um abraço!